Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Caraca sim o bonde não existe, se ela ficar por baixo Essa novinha são brava, beija doidado Se a casa e ela descansar é agora, quer dançar por baixo Se a casa e ela descansar é agora, quer dançar por baixo Taca o seu corpo por cima, que ela vem gostosinho por baixo Taca o seu corpo por cima, que ela vem gostosinho por baixo Taca o seu corpo por cima, que ela vem gostosinho por baixo Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Caraca, assim o bonde não resiste Se ela ficar por baixo Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Taca o seu corpo por baixo Essas novinhas são bravas, beija doidado Se a casa ela cansar é agora, quer dançar por baixo Se a casa ela cansar é agora, quer dançar por baixo Taca o seu corpo por cima, que ela vem gostosinho por baixo Taca o seu corpo por cima, que ela vem gostosinho por baixo Taca o seu corpo por cima, que ela vem gostosinho por baixo